Abre o cofre! Não sei qual é o código! Dá o sinal! Desparar! Gostas da minha ideia? Eu acho que as miúdas estão doidas por ti. Não, são só doidas. Não tenho nada a ver com isso. Toma lá. Foi uma atuação brilhante. Parece que hoje não jantamos. O que é que nós fazemos? Para onde é que vamos? Podemos ficar com o Worm? A minha avó tornou-se rainha. E agora tenho parênteses que nunca ouvi falar. Vou para as montanhas. Boas tardes. Ei! Ninguém te ensinou a bater à porta. Chama-se Pedra dos Desejos. Ando à procura dela há imenso tempo. Tu devias passar mais tempo na biblioteca a investigar. A sério? Vocês têm uma biblioteca? Claro que temos. Somos trolls, não somos doentes e utrales. Ted! Ted, eu vou atirar-te aí. Aguenta! Quando a primeira estrela no horizonte puderes ver, o meu reinado na Terra voltará a nascer. Alguém pode explicar-me o que se passa aqui? Por que é que tu estás tão fria? Ele está tão quente e eu estou tão confuso. Atacar! Que hora? Se não nos encontrarmos em breve, o mundo inteiro ficará em chamas. Ai, mãezinha, o apacalipso vem aí! Eu cá sou tipo um mestre zen. Brevemente no cinema.